E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês como convidar amigo aí pro Discord. Bom, o jeito mais fácil de você convidar aqui um amigo é você entrar num servidor seu ou no servidor de alguém onde você possa gerar um convite. Então, nesse servidor aqui eu posso vir aqui, ó, clicar em cima dele com o botão direito do mouse ou com o dedo se for no celular. Aqui você vai vir em convidar pessoas. Vai clicar aqui e aí vai ter um link aqui, ó, pra você copiar esse link. Você copia e manda pro seu amigo em outra rede social como WhatsApp, Telegram ou qualquer outra aí que você use. E você manda esse link pra ele com o Ctrl V se for no PC ou colar se for no celular. E aí ele clica nesse link e aí ele vai tá entrando nesse servidor. E aí vocês podem entrar aqui, por exemplo, no canal de voz aqui e conversarem juntos aí. Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais.